oi pessoal pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço as mudas de orquídeas aqui no meu orquidário tentei organizar aqui da melhor forma possível para mostrar para vocês lembrando pessoal que aqui eu já fiz mudas do dendobro anosmo tanto do albu como do tipo do dendobro pierhard do dendobro lodgese do dendobro moscato do dendobro gatum então assim tudo do mesmo jeito da mesma forma que eu vou mostrar aqui é como é que eu faço eu fiz dessas outras plantas e todas foi sucesso garantido você pode fazer esse processo né tanto na areia grossa como também no esfagno eu já fiz na areia grossa dá certo e já fiz no esfagno né então assim eu vou ser sincera com vocês a maneira que eu mais gostei né que eu me identifiquei foi no esfagno na areia grossa também dá certo mas no esfagno para mim eu gostei mais certo mas se de repente você quer fazer você não tem um esfagno areia é uma coisa muito né comum todo mundo tem acesso pode fazer que dá super certo lembrando pessoal que todas as mudas que eu fiz aqui são de dendobrios dá super certo tem dendobro anosmo o tipo e o albu tem dendobro gatum tem dendobro pierhard é lodgese moscato então assim dá super certo tudo tudo do mesmo jeito olha só vamos lá deixa eu mostrar para vocês esse rapazinho aqui que ele tá bem grandão para poder eu tirar ele daqui para ficar melhor para começar o vídeo né é esse aqui é o gatum essa planta aqui foi feita né foi colocado é o pedaço do bulbo em 2021 tem a data aqui na plaquinha ó então tem dois anos né que foi feito essa muda e ela já tá para florear qualquer momento olha só é tá aqui ó o pedaço do bulbo tá vendo esse bulbo aqui foi cortado ó é colocado sobre o esfagno ele veio soltou um brotinho depois soltou um pouquinho maior outro um pouquinho maiorzinho e assim por diante ó foi só aumentando só aumentando soltou esse outro aqui um pouquinho maior e agora esse outro aqui gigantão ó que na verdade ele ainda tá até terminando ó de crescer que essa folha aqui ainda tá molinha tá vendo ó essa folha aqui ainda tá até caída porque ela tá terminando ainda de amadurecer mas tá bem bonita ela tá muda tá vendo ó bem saudável e é assim pessoal aí foi feita né ela tá até dentro do outro vasinho foi colocado em um vasinho aí depois eu coloquei nesse vaso maior para não mexer nas raízes eu peguei com vaso e tudo ó tá vendo aqui tá o outro vaso coloquei nesse maior e completei ó com substrato tá bem bem bonito bem enraizado aí eu vou tirar esse bem dobro daqui né é para poder ficar ó liberar espaço tá vendo ó para poder a gente é colocar ele bem no chão para poder a gente continuar o vídeo aí basicamente o que é que você vai precisar ó é de um vaso né ó você vê que esse aqui foi uma uma cuia tá vendo lá eu coloquei o substrato e o esfagno esse aqui já foi um cachepozinho ó tá vendo de madeira e aqui eu vou usar essa bacia esse prato na verdade ó aqueles pratos que a gente coloca embaixo dos vasos ele tá bem furado bem furadinho que é para poder escorrer a água né tem que ter né a vazão para poder não encharcar tudo aí ó coloquei um pouco de substrato e vem fazendo uma caminha agora ó com esfagno tá vendo não precisa ser muita coisa não certo ah se no caso você não tiver o esfagno você for colocar areia do mesmo jeito coloca o substrato e depois forra né com areia grossa isso aqui tem que sempre ficar úmido que é para poder estimular né é soltar as mudinhas né os cake que a gente fala né pronto foi colocou assim ó tá vendo nem é muito esfagno é só a quantidade que você veja aqui ó que forrou fundo né do local que você vai fazer agora é no caso eu vou fazer hoje desse dendobre aqui que é o dendobre anosmo tá vendo que ele tem alguns bulbos que estão pelados ou seja sem folhas esses bulbos aqui já floriram porque pelo menos aqui no meu orquidário toda vez que o dendobre anosmo dendobre o pierhard dendobre o é deixa eu ver qual mais alguns dendobre eles costumam perder as folhas perde as folhas amarela as folhas é normal e depois ele vai e emite né a sua floração depois que passa a floração eles ficam assim ó pelado então aqui do dendobre anosmo desses bulbos aqui que já floriu não vai florir mais então o que é que eu faço ó é esses bulbos aqui que estão com folhas é os que vai ser da próxima floração então neles não mexe aí eu vou pegar aqui um alicate ó tá vendo limpo esterilizado aí eu venho aqui na base ó embaixo tá vendo bem na base aqui ó e corto cortei um depois eu pego aí eu vou cortar esse outro aqui ó aqui ó vem aqui bem na base e corto pronto o dedo ficou na frente mas normal deixa eu pegar o outro que caiu aqui pronto pessoal cortei dois bulbos poderia cortar mais poderia porque o tanto que tem aqui ó nenhum desses aqui que estão pelado como eu disse vai florir mais aí eu venho né é muito importante você usar o material de corte limpo e você vai cortar com a tesoura com a faca seja lá com o que for e depois que cortar ó você vem aqui passa canela tá vendo para cicatrizar o corte não deixar sua planta aberta né porque se você deixa ela aberta é aqui é uma porta né para entrar fungo para entrar bactéria para entrar várias coisas né então a gente fecha ó pronto aí eu vou tirar também daqui né que eu já tirei o material só para poder liberar espaço vamos lá mais uma aí agora eu vou posicionar aqui o celular e vou mostrar para vocês e aí agora aqui pessoal é bem tranquilo ó e já tá aqui preparado né o vasinho onde eu vou colocar tá aqui a canela e tá aqui minhas mudinhas lá onde eu cortei eu passei a canela né aí aqui ó eu vou cortando os pedaços não tem uma base não é mais ou menos de acordo com o espaço que eu tenho ó eu vou cortando assim cortando tudo aí ó lembrando pessoal que não é tudo que vai brotar não não adianta eu vir para cá e dizer ah você vai fazer você vai ter 100% de de sucesso não alguns vai brotar outros vai apodrecer e assim por diante normal ó como tudo na vida como a gente a gente faz algo nem tudo dá certo né algumas coisas dá certo outras não aí aqui onde eu cortei ó tá vendo eu vou e passo na canela faço logo tudo assim de uma vez ó para não deixar aberto né ó tá vendo canela aqui do mesmo jeito ó canela pronto todo mundo com canela agora é só isso pessoal ó é só vim ó colocando sobre no caso aqui o substrato né ó somente isso mais nada vou colocar um local que bata claridade não precisa ser uma claridade muito muito grande mas também não pode ser no escuro né e pronto é assim pessoal ó somente isso nada mais do que isso tá vendo aí ó somente isso agora aqui ó fica assim vou pendurar né em algum lugar aguardar e aguardar não dá para dizer ah daqui a 15 dias daqui a um mês não não dá para dizer porque aqui é com a natureza é como eu disse né tem deles que vai brotar tem deles que não vai brotar e assim é a gente faz a nossa parte que vai dar né que vai sair mudinhas isso aí eu garanto a vocês agora não dá para prever em quanto tempo né vai sair as mudinhas e nem a quantidade isso aí não tem como nesse caso aqui ó olha só a quantidade olha só o tanto nesse caso aqui eu tirei aqui eu cortei tá vendo os pedacinhos né aqui eu tirei e fiz um arco ó tá vendo fiz um arco coloquei o substrato o esfagno e acomodei olha tá vendo a quantidade de mudinhas que deu olha aqui mesmo eu vou deixar se fosse o caso dava para tirar né e replantar em outro local mas não aqui mesmo fica tá vendo olha esse aqui eu não coloquei a plaquinha de com a data né de quando eu fiz mas não tem muito tempo não esse aqui já tem mais tempo esse aqui se eu não me engano é de endobranosmo eu acho que é o albo olha aí agora esse aqui é do pipo tá vendo e esse aqui é do albo esse aqui inclusive já até floriu tá vendo essas esses bulbos aqui eu já posso fazer o mesmo processo cortar aqui embaixo ó cortar aqui embaixo e deitar aqui ó sobre esse mesmo substrato para quê? para entorcerar para soltar mais mudinhas e aqui virar uma muda bem grande tá vendo aí é assim ó ele floriu nesses bulbos aí já soltou essa brotação nova que é para a próxima floração e assim por diante então pessoal é assim né que eu faço mudas é de orquídeas olha aí eu espero muito que vocês tenham gostado e é isso pessoal até o próximo vídeo é basicamente isso aí né é substrato esfagno e os pedacinhos dos bulbos ó tá vendo deitado e é só aguardar certo não precisa colocar nenhuma adubação nem nada nem jogar enraizador nada 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 depois ó igual nesse caso depois que brotou que já tem raízes e tudo mais aí sim eu vou e colocar adubação porque a orquídea ela se alimenta pelas raízes então se aqui não tem raízes não tem para que colocar né nenhum adubo só sempre manter isso aí úmido o úmido é diferente de encharcado sempre manter o úmido em um local que tenha boa claridade e logo logo você vai ver começar a soltar as mudinhas ó esse aqui ó tá vendo já tá soltando mais ó olha aí aí é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo e aí Tchau.